Música Música Melhor a pegada Música Música Mano, foi pra baixo, olha Bayern, Bayern, continua! Vamos Ana, melhora a pegada no kimono! Sobe Ana, sobe Ana! Sobe Ana! Ana, proteção lá! Olha o braço aí Ana, cuidado com esse braço aí! Olha o braço aí Ana! Olha o braço aí Ana! Vira pro outro lado! Camarão pro outro lado! Vira pro outro lado! Vira pro outro lado! Vira pro outro lado! Vira pro outro lado! Tira as costas do chão, olha Colou o cotovelo dela, olha Colou o cotovelo, olha De novo, olha Boa Colou o cotovelo 1.0 Legenda por Sônia Ruberti